Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês uma maquiagem especial de Natal. Eu não sei o que eu vou fazer, vai ser tudo junto com vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Queria dizer que 2019 foi um ano incrível pra mim e tudo isso também eu devo muito graças a vocês. Claro que aconteceu coisas ruins também, mas a gente tem que olhar pras coisas boas que o ano ele proporcionou. E 2019 foi incrível e eu queria muito, por gratidão, agradecer primeiramente por vocês. E lembrando, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque faz muita diferença e me ajuda muito na divulgação do mesmo. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês também podem deixar nos comentários lá embaixo e a gente pode começar. Né? Vamos lá? Então, vamos começar! Pra começar, a minha pele já tá com todo o skincare feito, até o protetor solar. E quem não me segue por aqui sabe que a minha rotina de skincare eu costumo postar no YouTube ou coloco no Instagram, nos meus stories e tudo mais. Enfim, se você ainda não me segue pelo Instagram, vou deixar linkado aqui pra vocês o meu Insta. Então me segue lá pra vocês também irem atrás e conhecerem um pouquinho da rotina, K-Beauty e tal, tal, tal. Então, primeiramente, minha pele já está pronta, como eu disse pra vocês. Então eu já vou partir para a pele. Inclusive, eu esqueci meu espelho. Calminha aí, gente. Na verdade, eu esqueci tudo. Eu esqueci o folhente, eu esqueci o espelho, enfim. Nada mais, nada menos. Pra fazer uma boa diferença numa maquiagem, a gente precisa colocar uma lente de contato pra ficar uma coisa mais bonita, mais natalina, só que não. Acho que a lente de contato tem muito a ver, assim, com a cultura coreana, porque elas gostam, a gente gosta muito de realçar o nosso olho. E como a maquiagem é muito mais simples, mais leve, o que realça mesmo a beleza em cima da maquiagem é a lente de contato. Então ela entra como um acessório, pra quem não sabe, é muito usado. Mesmo pra quem também não usa grau, né? No meu caso, eu não uso grau, mas eu adoro usar lente colorida. Eu acho muito lindo. E a gente vai colocar agora no vídeo. Então eu já volto. E não sei se vocês repararam que estamos com um cenarinho novo, na verdade. Eu só mudei um pouco as coisas de lugar. Eu tô com uma ring light agora aqui ligada. E eu sei que faz muita diferença, né? Um cenarinho bonitinho, diferente. Até por isso que eu montei esse espacinho aqui, ó. Porque eu queria mostrar um pouquinho de alguns cenários, né? Diferenciados pra nunca ficar a mesma coisa, porque eu sei que enjoa, né? Mas vamos lá, então. Agora eu vou colocar minha lente javinho, né? Verdade. Lente já colocada e agora vamos para a maquiagem. Primeiramente, vou passar uma base. Uma base coach. Essa aqui é do Mimi Box, do iMimi. Vou passar ela no rosto toda, porque é isso aí que ajuda com que a maquiagem dure mais. Por mais tempo. E se eu não me engano, ele dá um efeito um pouquinho mais esbranquiçado. Mas a gente vai ver agora. Porque muitos produtos aqui eu não cheguei a testar. Nenhuma vez eu vou testar aqui com vocês. Base no Brasil, assim, é como se fosse um primer, né? Mas lá na Coreia elas usam também, porque ele entra como uma parte da hidratação. Porque como vocês sabem que a Coreia é um país mais seco, eles precisam, elas gostam da pele mais glow, né? Uma coisa diferente que aqui no Brasil ninguém gosta muito. Então, essa base, ela serve também para dar uma hidratada plus na pele. E ela, assim, tem um leve esbranquiçadinho, mas nada que não me incomode. Tipo, tá tudo bem. E é isso. Passei a base em todo o rosto. Eu só não passo na área dos olhos, porque senão deixa o mais oleoso. E a parte do olho é onde eu quero que a maquiagem fique bem mais bonita. Então, eu prefiro sempre pular a área dos olhos, inclusive. Então, agora eu vou aplicar na pele essa base aqui, da Pony Effect. A minha cor é a Beige. 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 E aí, ó. Novinha, nunca usei. Vou usar com vocês. Vou aplicar com o pincel mais levinho. Esse aqui, Macrylan. E aí, ó. Movimento. Nossa, esse pincel é tão levinho que ele dá um acabamento muito natural na pele, como vocês podem ver, né, no vídeo. Pra quem é novo aqui no canal, eu falo muito sobre estilo de maquiagem de beleza coreana, skincare, então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu gostei, porque pra mim é muito importante, né? E, nossa, eu espero muito que vocês tenham tido um ótimo ano, que 2019 tenha sido um ano bem legal pra vocês, né, e que 2020 seja um ano muito melhor. Se você não conquistou suas metas, não deixe de sonhar, tá bom? Sempre sonhe alto, porque um dia a gente sempre vai longe. Pode demorar? Pode, mas a gente vai. Agora, com a esponjinha da Daiso, ó, eu vou dando batidinhas, só pra dar um acabamento mais natural. A esponjinha, ela tem o mesmo efeito da Cushion. Ela dá um efeito muito mais suave na pele. Ele faz com que esse atrito que ocorra entre a esponja e a pele, ele faz com que a pele absorva melhor. Tipo assim, é... Tem algumas áreas que parece que ele deu uma saídinha, mas é que essa base aqui não é longa duração, tá? Deixa eu ler aqui. Ela só fala que é coverstay, mas não fala que, tipo, é longa duração. Deixa a pele bem bonita, né? Podem ver que a pele tá bem bonita. E agora, vou aplicar um contorno. Vou usar esse aqui, que é da Mary Monde. Mary Monde. É um formatinho bem bonitinho, ó, como vocês podem ver. E vamos lá. Olha, agora eu não sei se eu aplico com pincel. Você acha que eu vou aplicar com pincel? Eu vou fazer a sobrancelha e já volto. Sobrancelha feita e continuamos a maquiagem. Vou primeiro aplicar agora o corretivo. Vou usar esse aqui da Maybelline. Vocês podem ver, Maybelline. E, como vocês podem ver, tá novinho. Minha cor. Nossa, vê? Fazia muito tempo que eu não usava o corretivo da Maybelline. Mas até que, gostei. Só a minha sobrancelha que ficou meio borrada, mas... Fui. Vou aplicar com o excesso que sobrou, ó. Pobre o Bromóvel. Normalmente, eu não faço isso. Mas como é só uma maquiagem pontual pra vídeo, eu vou fazer. Vou usar essa paletinha Kit Kat da Itudy House. que eu vou fazer uma maquiagem bem... Sei lá como. Bom, vou utilizar primeiro esses dois tons aqui, ó. Só pra marcar o côncavo. Olha, essa paleta aqui é uma paletinha muito pigmentada. Eu gosto bastante. Eu usei muito em 2019. Desde o dia que eu recebi, tipo, babado. Vou aplicar no cantinho inferior também. Todo o olho. Eu tenho uma... Umas linhas tão... Marcadas aqui embaixo do olho. Que eu sempre gosto de passar uma sombra pra amenizar. Essas linhas. Fica lindo, né? E aí, acabei aqui. Vou aplicar com o pincel mais achatado. Esse aqui, assim, ó. O tom de vermelho bem na Bromóvel, ó. Depois, com o mesmo pincel que eu usei aqui, a Laura, eu vou esfumando só pra criar uma transição mais... Bonita. Mas a gente vai mexendo depois. Aí, eu mesmo vou aplicar aqui, ó. No cantinho. E aqui é lindo o que fica. E aí, o truque que eu quero fazer é um cut crease. Vou fazer um cut crease aqui, ó. Que é uma coisa que eu não faço raramente. Nunca, na verdade, eu faço. E vou usar o corretivo da Maybelline. Então, ó. Ó, de olho aberto, eu vou fazer a marcação da onde eu quero que ele apareça. Então, ó. Daqui em diante, ó. Eu vou preencher. E marquei o cut crease. Aí, já vou logo em seguida com esse dourado aqui, ó. Deixa eu ver se ficou em dentro. E continuando agora, a gente vai pro delineador. Vou passar um delineador aqui. Marrom. E... Depois, eu não vou fazer o cantinho final do olho. Porém, eu vou conectar com o tom marrom aqui da paletinha. Então, eu vou fazer, na verdade, um delineado assim, ó. Sumadinho aqui, ó. Com o próprio pincel. E... Depois, com esse mesmo pincel aqui, ó. Vou aplicar. Só pra dar uma marcadinha um pouco mais no côncavo. Mais harmonioso. E aí, o olho vai ficar, eu acho que é assim. Vocês estão achando até o momento desse olho. Ah, mentira. Eu ainda vou pôr os cílios. Então, eu vou curvar agora. E tacar os cílios. Tacar os cílios. Então, ó. Pulei o cílios. Ele ficou assim. Como vocês podem ver. E eu vou aplicar agora um corretivo, corretivo, um delineador de glitter. Eu acho que vou aplicar exatamente aqui onde eu fiz o cut. Olha. E fica bem bonito. Como vocês podem ver o mesmo. Eu vou aplicar aqui, ó. Cantinho inferior. De Natal quase pronta. E aí, agora, eu vou finalizar a pele. Eu vou aplicar esse contorno aqui em pó. Só pra dar um acalamento mais bonito. E selar as coisas no lugar. E aí, por fim, eu vou aplicar esse pó da Pony Effect. Que é esse aqui. Esqueci de mostrar o delineador que eu usei. Foi esse aqui, ó. Do Aime. Tá? E agora, eu vou usar o pó só pra também selar algumas partes aqui. Apesar dessa base ser até que ela é mate. Porque eu não vejo que ela tá cutando. Aí, ó. E aí, eu vou aproveitar. Vou fazer um leve contorno também. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser que o nariz é um pouquinho mais fino. Pra tomar uma leve profundidade no rosto. Enfinada no nariz. E, ó. De blush, vou utilizar... Acho que vou usar esse blush aqui. Não sei se vai combinar, mas... Esse blush aqui, que é da The Face Shop. Vamos ver. Acho que ele abri. Acho bem bonito. Bem tipo ar saudável. E aí, vamos passar um iluminador. Que vou usar esse aqui da Pony. Com a coleção da MAC. Bem bonito. Curte. E, por fim, batones. Batones. Nossa, tá bom. Reboco mesmo, né, gente? Acho que bem cheio do que eu costumo fazer. Mas eu acho que tá bem bonito. O que vocês estão achando? Me fala até agora. O que vocês gostaram? Se não gostaram. E agora, por fim, vou finalizar a boca com caja. Esse aqui. Apesar desse aqui ser meio rosa, não é? Vermelho. Tá em meio que ele é um pouquinho mais vermelhinho. Que é isso, gente. Acho que eu finalizei minha maquiagem de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se eu vou fazer outras. Mas se vocês gostaram dessa. Deixem nos comentários. Que eu posso pensar em fazer alguma outra maquiagem de Natal. Então, eu vou mostrar um close aqui. E espero muito que vocês gostem. Se você ficou até o final desse vídeo. Porque eu sei que ficou bem cansativo. Se inscreve no canal. Curte, por favor. Eu divulgo esse canal pras amigas, pra família. Pra todo mundo que vocês quiserem. E a gente se vê no próximo vídeo. Anjão! Anjão! Anjão!